O que fazer para o nosso filhote não destruir a nossa casa? Tudo bom, pessoal? Estou respondendo mais uma perguntinha aí de vocês, né? De como evitar que o filhote destrua e coma a casa toda. Então, a gente sabe que filhote realmente eles têm fama e realmente destrói uma casa se a gente deixar. O que a gente pode tentar evitar? Que eles fiquem ansiosos em casa e procurem algo para fazer. Então, se eles não tiverem isso com o brinquedo, com a atividade física, eles vão distribuir essa energia. Muitas vezes para morder um móvel, para destruir algum objeto que não seria o objetivo. Então, quando a gente pensa em filhote, primeira coisa, né? O ideal é que eles passeiem, que eles gastem energia. Para justamente quando voltar para casa, voltarem mais cansados e menos ativo. Claro que isso vai dependendo da atividade do filhote. Tem alguns que vão ter que passear uma, duas vezes. E outros vão ter que fazer três passeios longos para gastar essa energia. Questão de brinquedos, né? Então, a gente pensar que é como se fosse uma criança. A gente tem que interter eles. Então, jogar bolinha, brincar com brinquedos, estimular com que eles gastem energia nisso. Muitas vezes usar o brinquedo como forma de petisco também. Então, coloca dentro de uma bolinha, dentro de uma garrafinha, um pouquinho de ração, um pedacinho de bifinho. Isso ajuda bastante, porque eles vão desenrolar aquela bolinha. Ao mesmo tempo que eles estão gastando energia, eles vão estar fazendo algo que é prazeroso para eles. Muitas vezes, quando a gente fala em filhotes menores, né? Que não podem fazer esse passeio para gastar energia. Vão ter que gastar dentro de casa. E muitas vezes, até eles aprenderem o limite dentro de casa, a gente tem que restringir o espaço deles. Então, se a gente está falando ali num filhotinho de dois meses, três meses, que estão com os dentinhos crescendo, estão com troca dentária, eles têm muita ânsia de morder alguma coisa. Se a gente não proporcionar brinquedo e atividade para que ele morda, ele vai morder. O pé do sofá, o pé da cadeira, o sofá. Então, a gente precisa desembocar essa energia em outra coisa. Então, se a gente pensar em filhotinhos que não podem sair ainda, a gente vai ter que limitar o espaço deles. Então, eu vou sair de casa, vou trabalhar. Não deixe esse filhote solto dentro de casa. Então, eu vou querer deixar ele num espaço mais restrito, que ele não tenha tanta oferta. Então, eu não posso deixar ele no sofá. Se eu sei que ele gosta de pegar e cavocar a caminha, gosta de cavocar a cobertinha, ele vai cavocar meu sofá de casa. Então, quando eu não estou aí em casa, até ele aprender isso, eu vou deixar ele num espaço mais restrito, em algo que ele não tenha tanta oportunidade de destruir. Então, o segredo, é claro, se a gente pensar em comportamento e tudo. Então, a gente tem vários colegas, adestradores, veterinários e especialistas em comportamento que podem dar dicas mais específicas sobre isso. Mas o segredo é fazer eles gastarem energia. Tirar o foco dos nossos móveis, dos nossos chinelos, das coisas que não é para eles mexerem e centralizar em algo que eles possam realmente mastigar, que eles possam botar essa energia toda para fora. Espero que tenha sido esclarecedora. Tá bom? Tchau, tchau!